Tá lindo demais! Eu quero ouvir mais uma! Vambora! Passo na tua rua e tropeço bem na frente da tua porta Boba, faço juras de amor bem debaixo da janela Se você me olha, faça louca, finge que não é comigo Mas dentro dos sonhos é o herói que me salva do perigo Tenho que arrumar um tempo pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo? É só vir comigo, não deixe pra depois Por quê? Porque é uma atleta, mas na sua atleta Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Você vai ter que vir comigo Na minha cabeça faço horas com você ao pé do ouvido Tudo que eu vejo pela frente faz lembrar que eu preciso Só criar coragem pra ligar e te falar tudo que eu sinto Sei que no final dessa canção seremos mais que bons amigos Tenho que arrumar um tempo pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo? É só vir comigo, não deixe pra depois Por quê? Porque eu vou te levar Basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Fugir agora Fugir agora Vocês vão ter que vir comigo 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 Agora eu quero ouvir Salvador bem alto comigo assim Porque eu vou te levar Basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Fugir agora Fugir agora Fugir agora Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora 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 Salvador vai ter que vir comigo